O acidente aconteceu em Campinas, próximo à Avenida 24 de Outubro. Olha só a situação que ficaram os carros. No momento da batida, estava chovendo. De acordo com o relato dos envolvidos, o acidente aconteceu quando o motorista do carro prata descia aqui pela Avenida Sergipe. Quando chegou aqui no cruzamento com a rua José Hermano, que é essa que cruza, acabou batendo no outro carro, que é aquele carro preto bem ali. Os dois foram parar na calçada bastante danificados. Três pessoas que estavam nesse veículo foram socorridas e levadas para o hospital. Os envolvidos no acidente deram versões parecidas. O motorista do carro prata garante que estava certo. Entendo por ele que ele também estava trabalhando. Não respeitar a questão da sinalização pelo horário de trabalho, que é muito perigoso. Mas teria que ter um pouco de atenção. Até eu poderia ter, mesmo o sinal para mim, eu poderia ter, né, bem a buzinadinha. Mas confiei demais. Ranier era passageiro do carro de aplicativo. Ele também afirma que no momento da batida, o semáforo estava verde para o motorista. O sinal estava aberto para a gente, né? Para o Uber. Para o Uber, isso. O certo e o errado dessa história só serão definidos depois que a polícia tiver acesso à imagem da câmera de segurança, que fica bem em cima do cruzamento. Obrigado.